Atenção, atenção, vamos fazer um pupurri de acidentes motocarro. Gente, tem que prestar atenção, tem que redobrar o cuidado. Nós estamos finalizando aí o Maio Amarelo e infelizmente campanhas e mais campanhas sendo feitas. CMTU fala e a gente coloca a matéria e dá entrevista e faz não sei o que. E o povo não se toca, o povo não acorda. Acidentes que poderiam ser evitados, mas aquele raio daquela pressa, aquela, sabe, eu estou com mais pressa que você, sai da minha frente, acaba uma hora ou outra você se envolvendo em acidente de trânsito. Neste caso aqui, Duque de Caxias, o motociclista ficou ferido. Sempre o motociclista fica ferido, né? Duque de Caxias, esquina com Espírito Santo. O socorista do SEAT precisar ir ao local para dar atendimento à vítima e encaminhá-la ao hospital. Uma colisão envolvendo. Uma moto e um carro na avenida Duque de Caxias, esquina com Espírito Santo, deixou ferida uma vítima de 56 anos, que foi atendida ali pela equipe do SEAT. Sargento Maurício, na chegada de vocês ali, como é que ele estava? Bem, ele encontrava o solo, sendo amparado ali por populares e por colegas de trabalho, que era próxima à empresa ali que ele trabalhava. A única lesão ali é uma fratura no tornozelo esquerdo, fratura essa com grande desvio e de correção cirúrgica. Sargento, agora ali o movimento era intenso, né? Sim, o movimento intenso, ele deslocava pela Duque de Caxias, onde acabou sendo surpreendido pelo veículo aí que acabou cruzando a via. Acertou apenas o tornozelo, fica a cargo a Santa Casa de Londrina, vai passar por uma avaliação radiológica ali e vai passar por uma cirurgia corretiva. Sargento, a informação que a gente teve é que o condutor do carro é de fora, de outra cidade. Mesmo assim tem que prestar atenção no trânsito ali e também prestar atenção na sinalização, né? Exato, o trânsito ele não muda ainda a sua condução, as esquinas e os cruzamentos sempre sinalizados, então os condutores de veículos têm sim que redobrar a atenção e principalmente quem é de fora, está numa cidade nova aí, tem que redobrar mais ainda a sua atenção. Sargento, ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa ali? Ele fica a cargo da Santa Casa, vai passar ali por uma analgesia e aguarda ali a sua cirurgia corretiva.